Música Vocês repararam que não tem mais cenário? Tô levando a diábanar, você... Cheguei! Eeeeee! Gente, olha aqui, ó. Por que que eu não gosto de prender o cabelo, ó? Olha isso! O que que é isso? É os parentes. Gente, o vídeo de hoje é Evie Responde e vocês podem ver que eu não tenho cenário nessa casa, não. Eu gravo aqui, ó, na diagonal, que a cama tá aqui, ó. A cama que eu tô gostando dessa casa é isso, que eu posso gravar em qualquer lugar. A câmera onde tava torta ficou aí, ó. Liguei, ficou aí. Olha o tipo de fatinho que eu postei no Instagram, gente. Olha que bonitinho. Olha, olha o pernalongueto. Você já me segue no Instagram? Conta o programa, caralho. Me segue lá, Evelyn Reg, tá bom? Se você não me segue, e me segue em todas as redes sociais, Evelyn Reg também, no Facebook, tudo, Instagram, no Twitter, tudo Evelyn Reg, tá? E eu quero fazer a Evie Responde em 2018, pelo menos uma vez por mês, gente. Então, vamos começar as perguntas? Hoje tem assunto sério, hein? Onde tem... Olha, posso sentar? Não, fica muito fácil. A Guzmão, da Rani Bruna, falou, sobre você, fala que parou com o remédio pra tratar das acnes. É porque você tá tentando engravidar ou não? Você, Evelyn, manda beijo. Beijo, Bruna! Não, você deve estar falando do Rokutan, né? Porque o Rokutan não pode engravidar quando você tá tomando. Não, gente, eu não parei de tomar Rokutan porque eu tô tentando engravidar. Na verdade, já parei de tomar Rokutan há mais de um ano e foi porque eu ia fazer a cirurgia. Então, você tem que parar pelo menos três meses antes. Então, eu parei de tomar Rokutan antes de fazer a cirurgia e foi por isso. E agora, eu não posso tomar Rokutan. Depois da cirurgia, eu não pude tomar Rokutan por causa da cicatrização da cirurgia. Porque o Rokutan, ele não ajuda na parte de cicatrização. Então, no momento, o que eu tô tomando pra acne é tetralisal, que é um remédio super forte. Eu tô passando outras fumadinhas e eu tô mostrando lá no diário pra vocês. Mas não é porque eu tô tentando engravidar, não, mulher. Onde é que eu vou falar que eu vou engravidar? Eu vou falar pra vocês. A minha vida é um livro aberto. A Nath Freita Campos perguntou, você já chegou a ter amizade com alguma seguidora, de pedir conselhos, trancatar sua casa, etc? Vamos ser amigas? Haha, beijo! Beijo, Nath. Vamos ser amigas, Nath. A gente tem que se conhecer primeiro, né? Bom, uma amiga que se tornou uma das minhas melhores amigas é a Suyane Castro. Vocês devem saber. Pra quem não sabe, nossa história, tem um vídeo aqui, ó, contando mais ou menos lá no canal dela. Foi assim, igual a Raca Mineri foi amor à primeira vista. E a gente se tornou grande amiga. Ela já dormiu aqui em casa, já dormi na casa dela É assim, gente. Comigo é assim. Quando é pra ser, é A Bela Meu falou Você está sendo tão feliz quanto mais não na casa nova? Me manda beijo. Tchau, me vaquinha. Beijo, Bela Meu! Cara, eu tô muito feliz nessa casa vocês não têm noção. Eu nem eu imaginei que eu fosse ser tão feliz nessa casa Essa casa é do jeito que eu sempre sonhei que na verdade eu achava que eu nunca ia poder ter. Então assim, ela é uma casa clara, uma casa ampla. Ela não é uma casa enorme, uma mansão mas é uma casa grande. Vem em modo que é o meu apartamento, né? É meu cantinho, cara. Ficou do jeito que eu imaginei. Quer dizer, ainda não tá pronto né? Porque faltam muitas coisinhas aqui nenhum. Tá faltando mas eu tô apaixonada, gente, pela minha casinha e eu tô muito feliz aqui. Eu tô brilhando pra São Paulo, que eu não sou obrigada. Vê se não deu uma melhorada, gente. Bota aí o antes e depois, Marcelo Gente! A Letícia Underline SA19 falou O que você tem mais a realizar? Estou com saudade do Racha Cara Quando começo a gravar, manda beijo. Sou de Manaus Manau, Manauara Beijo, Letícia! Letícia! Na verdade eu não acabei com o Racha Cara, não é porque ele tá fora nada disso. É porque a minha casa ainda não está organizada pra receber pessoas pra gravar aqui. Eu tô gravando aqui, como você pode ver, eu tô no meu quarto Então eu quero ter um cenário bonitinho. Mandei fazer a almofada lá pra GC Criações do quadro Racha Cara Eu quero receber as pessoas bem. Então assim assim que a casa estiver prontinha, eu vou voltar com o Racha Cara Na verdade vai ter uma surpresa esse mês do Racha Cara mas não posso falar. Mas já já eu volto com o Racha Cara pra vocês. A Hugs Mas o Hebe perguntou quando o super-homem se troca na cabine telefônica, onde ele deixa as roupas? Na cabine telefônica. Não é isso, Marçal? Não Só faz uma pergunta difícil A Bianca Fadim perguntou Gente, a exposição eu acho que é o de menos, sinceramente Ai meu Deus, sujou a parede. Olha a casa branca Só Jesus, hein? Você tá pensando em pintar tua casa de branco? Pensa bem. Acabei de ver ela sujando a parede aqui. Ô Bianca, eu acho que uma das coisas que eu mais sofri no YouTube Eu falo assim, no início eu senti um pouco da dificuldade de se adequar ao meio, né? Porque as pessoas que já estão lá não querem muito se misturar com quem tá aqui. E competição. É uma das maiores dificuldades, mas eu levo de boa, cara. Eu relevo Bona T-O-C-F É isso, é? Você adotou outro cachorrinho pra preencher o vazio que o Bidu deixou? Eu amo você, manda beijo Beijo, amor. E não, na verdade quem acompanhou toda a história sabe que eu adotei o Pernalonga um mês antes do Bidu morrer, né? Eu não sabia que o Bidu ia ficar doente e foi uma coisa de Deus, assim. Eu acho que Deus preparou ele na minha vida. Porque Deus sabia o que eu ia passar com o Bidu, gente. Porque quando o Bidu ficou internado, foi um dos piores momentos que eu passei na minha vida. Eu acho que eu só sofri tanto na vida quando eu perdi o bebê Então assim, Deus preparou o Pernalonga um mês antes eu tinha adotado ele. Não tinha levado ele pra casa ainda porque faltava castrar. Então assim, quando o Pernalonga chegou, ele realmente alegrou a casa, tudo. Mas foi uma coisa que Deus já tinha preparado antes. Eu não adotei ele depois que o Bidu morreu. Adotei ele um mês antes Ana Correia, underline, falou É, meu, o que te faz amadurecer tanto? O que te fez amadurecer tanto? Vejo algumas atitudes suas totalmente diferentes do começo. Fora o tempo algo que você viu que precisava mudar Te amo. Beijo, Ana. Que bom, né? Que bom que isso é meio visível. Eu fiz um MaquiFala que eu não sei se esse vídeo vai antes do MaquiFala se o MaquiFala vai antes desse, eu não sei mas eu falei no vídeo que algumas coisas eu aprendi na paulada, entendeu? Principalmente em 2017. Eu aprendi que sinceridade, há uma diferença entre sinceridade e exposição. Então assim eu aprendi a balancear bem essa questão Uma coisa que eu aprendi que foi fato, foi com tempo, foi de tanto tomar paulada, é que nem tudo eu tenho que responder. E eu aprendi que tem uma coisa que é do meu signo que é muito difícil, gente que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de lidar pra mim com essa questão da exposição dessa vida, pode-se dizer, pública. Eu acho tão engraçado falar isso aqui Porque eu sou a Evelyn da Pavuna, cara. Quando eu falo que eu sou uma pessoa pública eu falo, não, cara, eu sou a Evelyn. Querendo ou não toda essa vida aí, parece até que eu tenho um cargo político Mas uma das coisas mais difíceis de lidar na vida pública, na vida exposta vamos dizer na vida exposta, na vida na internet é a questão de muitas vezes você querer falar tá aqui, ó. Fica aqui entalado e a gente não pode falar. Porque não pode falar, entende? Tem coisa que a gente quer falar, tá aqui, ó tá aqui, mas não pode. Acho que essa é a parte mais difícil da Evelyn, impulsiva que fala pra caraca, sincera que o povo fala que é barraqueira, né? Tem gente que confunde um pouco sinceridade com barraqueirice. Mas eu já fui mais barraqueira também, confesso Então muitas vezes eu não posso falar. Então eu acho que essa é a parte mais difícil. Mas o que eu aprendi com esse tempo é que eu não preciso responder tudo. Eu não preciso bater de frente com tudo e de repente acabar criando uma polêmica que eu não queria. Entendeu? Eu aprendi isso com o tempo. Eu no início eu não era assim E com isso tudo que eu acabei sofrendo um pouco de não poder falar, eu aprendi uma coisa. A verdade sempre vem, gente. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que é isso, gente. E eu entendo uma coisa com esse versículo. Eu entendo que coisas boas e coisas ruins acontecem pro nosso bem E eu aprendi agora a me calar eu aprendi agora a respirar fundo e falar. Abstrai Acho que tantas coisas que aconteceram nesse tempo fizeram eu amadurecer nesse ponto. Será que eu respondo essa pergunta direito? Acho que eu enrolei tanto. Mas tu entendeu? Acho que é mais ou menos isso aí A Ferreira A Ferreira Armadu falou É, o dia que demorou a se acostumar com o Pernalonga? Bom, ele já chegou no aeroporto botando ele no colo igual um bebê. Olha, olha ele Olha ele que chegou aqui Olha ele que chegou aqui, gente Tá frito, filho, tá frito Ele entra na piscina e deixa o Pernalonga ficar lombendo a cabeça deles É muito amor, gente Quando a gente tá na sala o Pernalonga tá deitado ele bota o paninho pra ele deitar Não é difícil não, minha filha Ele se apaixonou foi de cara O CunhaRX falou Deixa sua pergunta, amor Gente, eu tenho que falar desse casal Preciso falar que eu anotei esse casal Ela botou assim Ah, amor, são mil perguntas Ela nem vai anotar Confira os vídeos Aí falou bem que ela podia anotar a gente, né? Anota a gente Queria uma foto com meu irmão Gênero Cara, eu achei ele muito parecido real E eles sempre comentam um com o outro Em alguma postagem de mim Eles marcam outro Mô, olha isso, olha aquilo No Seca Baca, no meu Instagram ele reia Então, ó, notados Nem teve pergunta, mas eu queria anotar vocês A Gabi Ludmila André perguntou Você tem chulé? Beijo, Gabi Gabi tem chulé Se não botar meia, minha filha É um queijo parmesão Eu sou uma pessoa normal, gente A Oriane Alvich falou É que ele com seus problemas Com silicone afeta alguma coisa Caso engravir de beijo Sua linda Beijo Gente, vai ter outras perguntas do silicone Que eu separei aqui Essa questão eu achei muito importante Porque muita gente me perguntou No outro vídeo E eu queria falar pra vocês Eu não sei Não tem como saber Se eu ia ter problema pra amamentar Porque não se sabe Como foi feito por dentro Não se sabe como tá por dentro Mas o que se sabe é Que eu tive um problema grave O meu peito Principalmente o esquerdo Dói demais ainda E já foi constatado Que eu vou ter que operar de novo Nem foi só pra um médico E é até importante Eu vou fazer essa operação Porque aí vai se ver tudo Como que tá meu seio Tudo direitinho Então eu não tenho como Te responder isso agora Mas o que me foi falado É que eu preciso operar Antes de engravidar Eu não posso engravidar Com o peito desse jeito A Bel Cortez de Mecaque falou O que passa pela sua cabeça A ver tudo o que conquistou Todas as suas conquistas e derrotas Também manda um beijo Minha diva Beijo E fica com Deus Me nota Beijo Bel Gente a Bel Eu tenho uma história com a Bel Eu amo a Bel Mesmo a gente não tendo muito contato Assim né Eu lembro que ela postou uma foto O dia que ela foi comprar o ingresso Pra minha peça Ela tava com um pão Eu falei Essa peça só me representa Quem vai pra fila Comprar um negócio Leva um pão francês Só a gente Bel Cara E o que passa na minha cabeça Ao ver tudo o que eu conquistei Passa um filme assim sabe Porque eu nunca imaginei Já falei isso em vários vídeos E eu nunca pensei Que eu fosse merecedora disso tudo Eu acho que eu nem sou na verdade Eu acho que é um privilégio Acho que eu já falei né Tô sendo repetitiva Mas é isso que eu posso falar Então eu agradeço sempre a Deus Sempre que eu posso eu agradeço Essa casa aqui Eu tô sempre aqui Eu agradeço a Deus Fala assim Muito obrigado por eu estar aqui nessa casa Muito obrigado por ter Abençoado o meu trabalho E ter me dado a oportunidade De estar aqui Isso aqui é um sonho Viver isso aqui tudo Do YouTube É um sonho Então assim Só posso agradecer Gratidão sempre Tá bom Bel Beijo pra você A Carolazã e Júlia Falou Por que tu não posta mais vídeos Gente eu não tô postando vídeo Aqui todo dia não O que que tá acontecendo gente Acho que tu tá sem internet Na tua casa A Paula Danimaxin16 Falou Como foi pra comprar O seu primeiro apartamento Hashtag Minota sua linda Beijo Paula Quando a gente foi Começar a procurar apartamento A gente procurou apartamento Com valor bem baixinho Afinal a gente Ganrava bem pouquinho E a gente nem imaginou Poder comprar um apartamento próprio Porque as coisas Eram muito difíceis Isso em 2010 Quando a gente ficou novo Em 2009 E daí a gente começou A procurar apartamento E tal A gente nunca achou Que pudesse comprar A gente achou Que ia acabar alugando Mas a gente tinha Aquele desejo De morar numa coisa nossa E foi quando meu pai chegou Meu pai tirou uma palavra E nessa palavra falava assim Ainda se comprarão Casas e campos Neste tempo Alguma coisa assim Que falava a palavra E aí eu tava muito triste Meu pai tirou essa palavra Eu tava meio descrente Eu até confesso Que eu tava meio descrente Em Deus mesmo Na palavra de Deus Eu falava assim Ah nada acontece na minha vida Pô eu não consigo comprar nada Eu estou noiva E meu pai tirou essa palavra Numa semana Na outra Anunciaram um ferão Da Caixa Econômica Federal Um ferão de imóveis E daí a gente achou O nosso apartamento Que era do outro condomínio Que a gente morava E gente Deus abençoou tanto Que a gente foi lá ver Esse apartamento A gente olhou O apartamento imobiliado Sabe que Apartamento decorado É o ó Você fica apaixonada Por aquele apartamento Você quer comprar Você quer dar um jeito De comprar aquilo E daí a gente viu O apartamento decorado E a gente ficou Apaixonado Só que a gente não tinha Dinheiro pra dar entrada A gente não tinha nem como Ser aprovado O financiamento Pela Caixa Econômica Então a gente não tinha Realmente dinheiro Pra comprar E a gente foi lá ver Só por ver mesmo Mas daí Deus abençoou E tava na época Do Minha Casa Minha Vida Acho que ainda tem Minha Casa Minha Vida A gente até chegou A dar uma entrevista Pra BBC Brasil A gente contou como que foi Eu vou deixar a matéria Aqui pra vocês Vou deixar o link Aqui no box de informações E a gente acompanhou Toda a obra Sabe Foi muito legal A obra O Biduzinho acompanhou a obra Gente O Biduzinho acompanhou a obra Do apartamento Foi um presente de Deus Aquele apartamento Assim como foi um presente De Deus comprar essa casa Aqui gente Aquele apartamento Era uma coisa Que a gente não imaginava Era melhor do que Todos os imóveis Que a gente tinha visto E era novinho E essa casa também Novinha Ninguém morou aqui Também foi um presente de Deus Comprar essa casa Então eu só posso agradecer a Deus A Ingrid Montemó Perguntou Primeiramente Amo você Beijo Ingrid Gostaria de saber Como foi feita a compra Da casa atual Todos vimos e acompanhamos Que era um sonho enorme Pra você se mudar Pra uma casa maior Obrigada Ingrid Tem um vídeo O tour da casa Que eu falei Todo o processo Como foi o início daqui Que eu não vim pra ver casa Que eu vim pra ver apartamento E daí eu expliquei tudo Isso aqui foi um presente de Deus Minha filha Vai lá ver o vídeo Que lá eu explico tudo direitinho A Thaís Martins Lock Falou Lock? Acho que é Lock Ou Losh Por que você quer usar Mais roupas coloridas em 2018 Você fica tão bonita de preto Beijo Thaís Na verdade isso é uma brincadeira Porque todo mundo fica me zoando Me chamando de Gótica suada Porque eu uso muita roupa preta Gente Meu guarda roupa tem muita roupa preta É um desafio Que eu quero ter comigo mesmo Sabe Eu quero comprar roupas diferentes Porque preto fica bem em todo mundo Gente Preta é vida Você compra qualquer coisa preta Fica bonito Então meu desafio pra 2018 É realmente usar roupas coloridas Você pode ver que hoje estou o que? Estou de alface E a Ingrid Montemort Também fez outra pergunta Que é O que você fez com a Pê do Mel E manda beijo vaquinha Beijo vaquinha Agora tá pintando lá Pra poder alugar E eu espero que seja uma pessoa Que tenha muito carinho Porque eu deixei todos os móveis Planejados lá Eu espero que a pessoa Tenha o mesmo carinho que eu tive E que a pessoa seja muito feliz Como eu fui naquele apartamento Então já já tá A gente tá colocando ele pra alugar A Daniela Anderlande Souza94 perguntou Complete a frase Tudo passa menos Meu cartão de crédito Quando estoura o limite A Vinina A Vinina Nascimento perguntou Se a vida tivesse um cheiro Qual seria? De chocolate Porque a vida é muito boa gente Eu adoro chocolate A Ana.Martins Anderlande Perguntou Como está sendo morar em casa? Tem um espaço maior que o apartamento E onde você tem uma liberdade maior Porque no apartamento Querendo ou não Você tem que seguir regras Aqui também Você não viu babar da vida Vizinhos novos não? Como ficar o sedente Depois das 22 e tal Já a casa pode ficar mais à vontade Fica não Mas ficar de condomínio É uma merda Mas o que eu tô estranhando aqui São duas coisas Uma Que eu nunca vi lugar Pra dar tanta poeira nessa vida Olha aqui seu céu Quanta poeira que tem nessa casa Não deu pra ver E que toda hora Entra um bicho voando aqui No apartamento Entra bicho voando assim Aqui toda hora entra bicho Vai amiga Matam a vida Dando defenda A Ingrid Condacar É isso? Condac Condac Qual o seu problema no rosto? Como lida com isso? Mulher Tu não fala Meu problema na verdade É espinha né Acne Acne Como eu não tô podendo tomar racotan Eu tô fazendo medidas alternativas né E eu tô filmando tudo pra vocês Gente Olha eu já chorei Já mostrei acordando Já mostrei maquiada Tô fazendo um documentário mesmo Da minha acne Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Porque eu quero mostrar pra vocês Como tá sendo a evolução E graças a Deus Ela está regredindo Ah você perguntou Como eu lido com isso Na verdade é bem difícil Cara Falando bem sério agora pra vocês Eu quero botar sei lá Uma maquiagem mais leve Eu não posso É um quilo de base no mínimo Então assim É difícil Não é fácil lidar com isso E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo Pra mostrar pra vocês Que eu sou uma pessoa normal Que é difícil lidar sim Tem que ser muito regrado Lavar o rosto todo dia Passar o negócio que tem que passar Passar os creme Tomar o remédio Evitar comer certo tipo de coisa Então assim Não é fácil Mas a gente tem que lidar né O que a gente faz Quando a gente vê uma barata A gente encara Não a gente corre Não rolou esse exemplo na verdade Mas você entendeu A Ana Luisa.1.0 falou No céu tem pau E morreu Claro não O céu é um lugar de alegria O céu é um lugar de felicidade É o lugar melhor do mundo Que a gente vai se sentir muito melhor Eu acho que não vai ter pau Pau é a melhor coisa da vida A posta da Ana Luisa falou Sempre faço perguntas Mas você nunca me responde O que você tem contra mim Te amo, vai querendo Um beijo Um beijo é que eu não fui muito Com a tua cara Brincadeira, cara Eu não sei Mas tá vendo Eu peguei essa sem querer Não tinha nem pergunta Um beijo pra você Não tem nada contra você não Palhaço O Gleidson online perguntou Me diga Três cidades por onde você passou O que é a torre especial pra você Por que são especiais Me ajuda a desencarar Não, só um momento aqui, gente Música romântica nesse momento Gleidson é um rapaz bonito Um rapaz que usa o que? Usa óculos Tem cara de que? Tem cara de gente chique O apelido dele no Instagram é offline? Não, é online Ele tá sempre online pra você Ele é cantor Ele toma sorvete Ele sabe encher boias Tu nunca vai se afogar, cara E o que ele tá pedindo nesse momento Que você preencha aquele coração Se você se interessou pelo Gleidson Acesse Gleidson online Lá no Instagram E encontre a sua alma gêmea Caraca Palmas Ah, mas Se tu não desencalhar Depois dessa propaganda aí Eu me delirio Agora o que tu perguntou mesmo? Me diga Três cidades por onde você passou O que é a torre especial pra você Cara, amo 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 de paixão Salvador São Paulo E Fortaleza Cara, não que eu não ame as outras cidades Mas eu amo Nordeste Eu amo São Paulo E eu amo Salvador Salvador, gente, também Eu nunca vou esquecer Salvador A gente fez um encontrinho Meu primeiro encontrinho em Salvador Foi num shopping A gente lotou um shopping A gente fez bagunça no shopping Quase que me botaram fora fora do shopping Então assim, cada lugar tem uma história especial Mas essas três Já que você pediu três Não me matem Que foi o Gleidson que me pediu três Eu amo esses três lugares Amo e são muito especiais pra mim A Ana Carol TR Underline falou Como o Pernalonga tá reagindo com esses ursos embaixo da água Se fosse meus cães já teria pegado todos Beijo Beijo, Ana O Pernalonga ele tem um momento de ataque Tem momento que ele deita Que ele tá igual um lisinho Tem aquele momento que ele tá querendo só receber carinho E ele fica lá esfregando em você pra fazer carinho E tem aquele momento, minha filha Que ataca o Oberal Que ele sai pegando tudo que ele vê na frente Se você pega o bichinho Ele vai pegar um chinelo Se você pegar um chinelo Ele sai correndo Pega um sapato Você sai correndo Você consegue pegar tudo Ele vai pegar um alfato e sai correndo Tem hora que ataca ele Eu acho que é igual criança Tem hora que a criança não tá agitada E tem hora que a criança dorme Pernalonga é muito neném, cara Tá acabando minha bateria Eu vou ter que correr, gente Tá acabando minha bateria A Tamila Era perguntou É, já passou um tempinho O que você achou da cirurgia de prótese? Você está satisfeita? Sentiu alguma mudança ao longo do tempo? Gente, agora que são elas Olha, com muita alegria Que eu venho falar pra vocês Que após nove meses Nove meses Meu peito fechou Graças a Deus Só posso agradecer a ele Por eu estar viva Por ter passado por isso tudo Difícil falar disso assunto pra mim Mas vamos lá A minha alegria, gente Da cirurgia do silicone Ela durou apenas dois meses Por quê? Porque o peito com dois meses Ele ainda tá inchado As coisas que foram acontecendo Eu só fui e descobri Depois de três meses Então assim, a minha alegria mesmo Durou apenas dois meses Depois começou a aparecer tudo Então assim Eu posto muita foto com sutiã Eu posto muita foto com decote bonito Que todo mundo fala Nossa, seu peito tá bem bonito Não sei o quê Não acredite Eu sempre falo pra vocês Eu sempre sou muito transparente E a hora que eu tiver que mostrar pra vocês tudo Eu vou mostrar Já falei isso em outros vídeos A hora que eu puder mostrar foto Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar tudo No momento, a única coisa que eu posso falar pra vocês É que meu peito fechou Depois de nove meses Eu tô muito feliz Agradeço a Deus Ai meu Deus Eu não consigo resumir Tá acabando a bateria Mas eu não tô satisfeita O meu peito não tá bonito O meu peito tá assimétrico E ele continua muito, muito caído Não parece? Não parece Mas tem sutiã Negócio profundo pra quê, né gente? Pra te dar um enganado E além disso O que eu falei pra vocês É que foi constatado Que eu vou ter que operar de novo Pra ver como é que tá a questão Toda, né Por dentro Porque eu sinto muita dor Nesse peito esquerdo Eu falei na outra pergunta Sinto muita, muita dor No peito esquerdo E eu tô com uma É uma sensação muito estranha Que eu sinto no biquinho do peito Sabe? É uma coisa como se fosse Uma dormência Pra ficar meio destruada Uma coisa assim Eu não sei nem explicar pra vocês Que não é normal, né? Eu sinto meu peito quente De vez em quando Como se fosse uma inflamação Que geralmente Quando você sente A temperatura diferente É inflamação Eu não sei o que pode ser Mas já foi constatado Que eu vou ter que operar E eu vou operar de novo Mas eu queria deixar aqui Meu agradecimento ao meu médico Porque o médico Que tá me acompanhando Que ele me acompanhou Desde trás Mesmo eu tendo ido Em vários outros médicos Fui em vários médicos E resolvi seguir com ele Porque ele viu meu peito Quando tava no auge Do problema Quando vários médicos Olharam, constataram o problema E ninguém quis pegar o caso Porque é difícil realmente Você pegar um caso desse E ele não Ele não sabia quem eu era Ele me tratou Como uma paciente normal Ele se sensibilizou Com o meu caso Depois que ele ficou saber Que eu era conhecidinha E tal Foi muito engraçado Ele falou que as minhas Trabalhavam com ele Me conheciam Mas ele não sabia quem eu era E ele me tratou Como uma paciente Como uma pessoa Que ele teve um carinho muito grande E pegou o meu caso Abraçou a minha causa E hoje a gente é muito amigo Só posso agradecer a ele Doutor Renato E é isso, gente O que eu posso falar pra vocês É isso Você perguntou se eu fiquei satisfeita Se eu vi alguma mudança Sim, vi a mudança Ele já desinchou completamente Agora ele tá totalmente desinchado E aí você vê o resultado normal Não tá bonito Não ficou legal A cicatriz ficou muito feia Eu juro pra vocês Se eu tivesse que refazer o peito Só por causa de cicatriz Eu ia morrer com essa cicatriz aqui Que eu não ia fazer peito de novo Que foi a pior cirurgia da minha vida Arrependimento total Mas não é só pela cicatriz É questão de saúde Porque eu não posso engravidar Com o peito desse jeito Sentindo dor Mas graças a Deus Eu tô sem curativo E o único problema Que eu enfrento hoje E vou enfrentar até o dia da minha cirurgia Quando eu for operar de novo É a dor E o fato de ter ficado feio Isso aí a gente releva, né, filha? Porque isso aí é isso aqui, ó Perto do que eu passei Isso aí é isso aqui Tá bom? Tá respondido, mulher? Agora tá acabando a bateria Meu Deus do céu Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei se você gostou Compartilha Compartilha com a tua amiga que tá Um tempo sem me ver Compartilha lá Me segue lá em todas as redes sociais Eu tô da Vila em Reg Me segue no Instagram Tu viu aí minhas fotinhos todas Bota aí, Marcelo Não sei nem se vai dar tempo Tá bom? Até a próxima Web Responde Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal